Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal, partindo de hoje com a Princesa Jelly, da famosa Zao Jun. Eu não tenho tanto vídeo no canal com ela, porque eu não jogo com ela, você pode ver que minha maestria com herói é bem baixa. Eu acho que nessa season eu joguei uma partida com ela na ranqueada e duas na normal game, pra mim liberar o herói e conseguir gravar esse vídeo pra vocês. Na verdade eu nem jogo de Zao Jun, né mano? Mas ela é muito forte, vocês sempre pedem vídeo, então hoje eu vou trazer uma gameplay com ela pra vocês, tá? A Zao Jun, cara, ela tem muito controle, ela causa muito dano, eu acho ela bem broken pra certas situações, eu acho que eu vou fazer botinha de move speed, mano. Eu vou fazer botinha de move speed mais pra rotação mesmo, tá? E é isso, culpa habilidade 2, ah não, culpa habilidade 1, perdão rapaziada, habilidade 1 causa mais dano. A habilidade 2 é só pra segurar o cara, não sei se é vantagem. Tá vendo? Ela tem... Fede aí, Mago, isso pode. Será que o cara tá ali se matando, trocando lutas intensas? E é isso, cara, eu peguei a habilidade errada já pra começar, né, pra variar o campeão. Tô bom, hein? Valeu, meu. Deu bom essa play aqui, mano. Já ganhei um move speed aqui. Eu vou continuar no mid, eu não vou rotacionar agora, até porque o Mago já morreu. O Forte vai pegar vantagem. A build da Zao Jun é uma build bem variada, né, ela tem uma build que causa dano, tem a build que causa lentidão. Mas a que eu tô usando aqui é essa primeira build aí, rapaziada. Eu só vou trocar a bota, porque como eu falei pra vocês, eu quero rotação. Tadinho que tá aqui já, pô. Beleza, eu vou base. Até porque eu tô com pouca vida. Tá nível 4, ela me mata. Eu não tô nível 4 ainda, mano. Não tem o que fazer, não. Eu não tava nível 4 ainda, não, pô. Aquela luta ali não era pra acontecer, se ligou? Certo. Beleza, acho que eu vou seguir a build agora. Eu vou fazer Santo Grau, que ela gasta mana pra caraca. Santo Grau vai me dar redução de cooldown, vai aumentar minha recuperação de HP, de mana. Então Santo Grau é um item muito bom, pra magos assim. Bianche, Zao Jun, que gasta mana. Ah, esse cara tá na Disney, mano. Isso aqui que esse mago tá fazendo, ficar tentando roubar toda hora esses bichos aqui em cima, ele já morreu duas vezes. Na primeira vez ele devia entender que não era uma boa coisa pra ele, né? Ele já devia entender que não é um bom negócio pra ele. Mesmo assim, ele continuou tentando fazer essa play. Tá errado, mano, tá ligado? Para, para de fazer isso. Tu acaba dando vantagem pra mim, se é você que tá assistindo esse vídeo aí. Dá vantagem pra mim. Dá vantagem pro meu time. Se atrasa e não faz nada. Certo. Aqui não vai dar nada. Mago tá aqui já. Vou dar a volta aqui por baixo. Tomar cuidado com a Ding, eu tô sem flash. É muito difícil de acertar o stun na Ding, porque ela tem muita mobilidade na ult, na segunda habilidade, se eu não me engano. É complicado, mano. É complicado. Mas dá pra ganhar esse jogo aqui tranquilo. Rapaziada, eu esqueci de pedir o like e a inscrição de vocês. Já sabe, né? Tá de smite, mano. É, o fera tá de smite. Isso. Só o ult aqui, filho. Tá tudo certo. E a ult volta bem rápido. No late game volta mais rápido ainda. Os dragões overlord e tirano surgiram. Desenfeitar sem ult. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Eles sabem que falta um tempinho pra ir lá. Turamos o cara aqui. Cara, eles vão tentar fazer essa play aqui? Não deu nada aqui, mano. Cara, a ideia da ult ali era só causar um denino. Não era pra mim morrer, não. Acabei morrendo. Caraca, mano. A ult ali era só pra causar um denino e sair fora, mano. Não era pra mim morrer, não. Joguei mal, pô. My bad. Beleza. Fazer máscara da agonia. Beleza. Olha o atirador levar lá embaixo. Minha música é prova de que o esforço contente. E tá aqui. Cara, se eu tiver trolando o casal junto, comenta aí, rapaz. Pode comentar à vontade aí. Como eu falei pra vocês, é um mapa que eu não jogo muito. Tá meio esmulando. Não sei de quem eu tomei slow, cara. Mas eu tomei slow. Não foi do Leon Pô. Ah, eu tomei a ult. Não, não tomei a ult não, pô. Caraca, eu tomei... Ah, eu tomei smite, né? Smite, pô. Cara, esse jogo tá bem ruim pra gente. Muito ruim. Caraca, mano. Não consigo ganhar um jogo, velho. Que isso, mano. Mano, é difícil, cara. Eu não gosto de jogar com o Mario que eu não tô acostumado, sabe? É muita play pra me acostumar com o Herói. Dois segundos. Dá pra segurar ainda. Boa, mataram o tanque. Mas, cara, o time meia que tá com muita vantagem. Paciência, cara. Paciência, a gente pode virar esse jogo aqui, mas não sei se realmente vai dar pra ganhar não. A Jing tá gigante. 4-0 A garotinha já era atirador. Não tenho dano ainda pra explodir os cara. Não tenho dano ainda pra explodir os cara. Não tenho dano ainda pra explodir os cara. Tem chance. Nosso cristal está sendo atacado. Segurei o mid, mano. De novo. Vale, matamos. Vou fazer um corta-cura aqui. Na real não vou não, mano. Na real. Vou fazer... Hálito gelado. Ter mais slow. Vou guardar minha ult sempre. Sempre pra mim fazer essas plays. Vou trocar de bota. Vou colocar a botinha de redução de cooldown. Pra mim ter a ult mais vezes. Você ligou? Então é uma ideia, uma estratégia que eu vou usar pra ver se a gente consegue ganhar o jogo, mano. Ter mais a ult várias vezes. Eu consigo usar mais vezes na rota, em cima dos caras. Beleza, tô de ult na mão. Agora vou fazer o Hálito gelado. Ó, 15 segundos, tá vendo? Reduziu 10 segundos na minha ult. É uma ideia, cara. É uma ideia. Pra ver se a gente consegue segurar o jogo. O problema aqui não foi nem eu saber jogar com esse herói. O problema foi que nem perderam a rotação mesmo, tá ligado? Nada como um bom café da manhã pra começar bem o dia. Minha ult tá no máximo. Vai dar ruim. Cara, sai daí, velho. O Zangfei vai chegar ultado aí. Tem que segurar as torres. Cara, não compensa ficar fazendo essas lutas, tá ligado? Tentar pegar aqui agora. Tem que segurar, pô. Tem que segurar. Tem que segurar. Tenho nada pra ajudar ele, cara. Vou ficar soltando aqui. É o que eu tinha, é o que eu tinha, cara. Garantir meu objetivo é assim, rapaz. Vai ter que ser nessa jogada, sim. Anny tá morto. Pelo menos o dragão ficou pra gente, tá ligado? Pelo menos. Eu tenho ult, eu posso gastar à vontade. A cada 15 segundos, mano. A cada 15 segundos eu tenho ult. Segurei. Um inimigo foi abatido. Vale, mano. Flechei pra garantir aquelas que eu li. Boa, rapaziada. Agora eu vou fazer penetração. Penetração pra causar mais dano ainda. Eu tenho slow, eu tenho queimação, eu tenho recarga. Agora eu vou fazer penetração pra causar mais dano ainda. Eu sou o único cara que consegue segurar a rota do midi. Então eu vou ter que ficar fazendo essa estratégia toda hora. Toda hora. Sua equipe destruiu uma torre. O meu topo recuindo o marcador. Tá muito avançado. Eu não posso avançar tanto sem tanh, sem suporte do meu lado por conta da ding. Ainda mais porque eu não tenho flash. Eu gastei o flash pra sair vivo no midi. Mas sempre que eu tiver uma oportunidade, eu já não deixo essa rota avançar. Eu já limpo bem antecipado. Pra não dar margem de criação de play pra eles. Porque se essa rota avançar até aqui em cima, mais ou menos, eles forçam muito. Quanto mais perto da base, mais perto da derrota. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. No split a gente tá ganhando. Perdemos em mapa, perdemos em rotação. Mas a gente tá segurando a play. Recuar. Entendeu a visão? É essa, rapaziada. É isso aí. Pode deixar comigo. O time dos caras tá bem forte, mano. Também tá pegando a visão do outro aqui? O inimigo foi abatório. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Vai, 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 vai. Um inimigo é um inimigo. Um inimigo é um lindário. Minha música é pra... O time inteiro morreu, mano. Contenta. Segurar essa wave aqui de novo. Não me salte a base de um inimigo. Sua torre foi destruída. Dá, ele peguei uma kill. Segurei o cara. Agora eu tenho que escolher entre a base. Tenho ult em 13 segundos. Olha, mané. Matamos o Django. Quero que tá mais forte. Beleza. Agora eu tenho penetração. Eu tenho slow. Eu tenho queimação. Posso fazer... Corta cura. Posso fazer um corta cura agora. Minha build tá totalmente pra ganhar o jogo, mano. E não pra pegar kill. Quero uma build pra ganhar o jogo. E não pra pegar kill. Rapaziada, prestem atenção no que a gente tá fazendo pra conseguir ganhar. Ó, se eu não falei isso pra vocês, tô jogando trio, tá? É isso aí. Pode deixar comigo. Ah, e outra coisa. Deixa o like, mano. Essa partida aqui tá frenética, pô. Se a gente não ganhar, foi um bom jogo de qualquer jeito. Cara, acho que não é uma boa ideia ficar criando play. Nossa torre interna está sendo atacada. Recuai. Eu tô sem flash. O cara tá no dragão. O meu som favorito é o de 100 kills. Recuai. Novo cristal está sendo atacado. Segurei o tanque ali, velho. Cara, tentei roubar na ult, mas não deu não. Eu não tenho ult a cada 10 segundos agora. Padinha vindo por cima. Beleza, seguramos a torre, seguramos a base. Cara, essa partida tá pegada, rapaziada. Tá muito pegada. Nada como um bom café da manhã pra começar bem o dia. Nossa torre interna está sendo atacada. O aliado foi abatido. Sua torre foi destruída. O inimigo foi abatido. O oficial está sendo atacado. A equipe inimiga está dominando. Nossa torre interna está sendo atacada. Sua torre foi destruída. Ah, GG, rapaziada. Eu não consegui ultar, mano. Eu tomei o controle do Leon Poe, velho. Cara, a partida foi essa. Foi pegado, moleque. Mas a gente não conseguiu virar o game, não. Felizmente. A gente perdeu o jogo muito rápido no early game. Então, a gente levou pro late game. Cara, e a chance de vitória era muito pouca mesmo. Fizemos de tudo, mano. Fizemos de tudo pra ser uma chance boa de vitória. Mas não foi. Acontece. Tamo junto. Muito obrigado por quem te viu até o final. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu. E é nóis, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.